Alô, você! Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Eomar. Bom, vamos gravar hoje a aula de número 4. Esse, na verdade, é o quinto vídeo, hein? Começou pela aula zero, hein? Vamos lá. Playlist, eletrônica aplicada ou eletrônica digital. Fica assim, férias. Bom, vamos ver hoje diversos exercícios de portas lógicas. Mas, ó, antes de mais nada, eu vou te pedir. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Nada mais, nada menos. Dá uma curtida aí e vamos levantar. E, ó, estuda bastante, hein? Vamos estudar bastante. Quanto mais estudarmos, estaremos melhor. Isso é fato, é verdade. Não tem coisa melhor no mundo do que ter aprendizado. que ter aprendizado. Beleza? Então, vamos para a aula. Depois da vinheta, hein? Espeta! É isso aí, meu povo! Bora lá para fazer alguns exercícios de portas lógicas. Eu sou o professor Ariomar. Seja muito bem-vindo, né? Bora, bora! Bom, vou fazer uma revisão rápida aqui. Revisão. Primeiro, aqui é uma porta lógica. Isso aqui é uma porta lógica END, né? END, que eu tenho essas condições para duas entradas apenas e uma saída. Isso aqui foi revisado nas aulas anteriores, né? Bom, porta OR. Porta OR é de soma. Lembrando que a porta END é de multiplicação. E eu tenho também uma porta NOT, que é de negação. Tenho a porta NEND, que é uma porta END negada, tá? Tenho a porta NOR ou NÃO OU, que significa uma porta de soma negada, ou seja, barrada, invertida. E tenho também uma XOR. XOR, ela tem um ponto importante, que aqui, ó, aqui eu tenho zero, aqui eu tenho um. Desculpa, zero. Eu tenho zero somente quando os valores forem, as entradas forem iguais. E tenho um quando as entradas forem diferentes. Isso é o ou exclusivo, ou XOR. Beleza? Vamos lá. Próxima situação é da tabela verdade. Ó, aula zero, hein? Aula zero tem como montar toda essa tabela. Mas eu te lembro aqui alguns detalhes, ó. Se eu tenho quatro colunas, significa que a primeira coluna é como se fosse 2 elevado a zero, 2 elevado a 1 é a segunda coluna, 2 elevado a 2 é a terceira coluna e 2 elevado a terceira é a quarta coluna. Ou seja, eu vou pular de 1 em 1 porque 2 elevado a zero é 1. 2 elevado a 1 é 2. Então pula de 2 em 2. 2 elevado a 2 é 4. Ou seja, pula-se de 4 em 4. 2 elevado a terceira é o mesmo que dizer 8. Ou seja, pulamos de 8 em 8. Ok? E aqui alguns pequenos exemplos, né? De como pode ser desenhada a porta NOT, ENT, OR, NENT ou NOR. Tá? E aqui os desenhos que são diferenciados, mas são as mesmas coisas. Vamos pra frente. Aqui eu tenho pequenos exercícios. Foi feito esse exercício, hein? Ó, vou te lembrar. Foi na aula número... Isso aqui é a 4. Foi na aula 2. A aula 2. Eu resolvi esses exercícios na aula 2. Vou deixar aqui, ó, no card aqui em cima pra você se ligar. Tá bom? Volta lá que você vai pegar e vou observar todos esses valores aqui. Tudo bem? Dessa porta todinha. Vamos resolver um só? Olha só. Se aqui eu tenho A e aqui B e aqui eu tenho a soma, então vai ficar A mais B. Aqui eu tenho a entrada C, então se aqui é uma AND, eu vou ter A mais B vezes C. Se aqui tá negado, significa que vai ficar A mais B vezes C. Tudo barrado. Se aqui eu tenho uma O, eu vou ter que pegar esta entrada aqui, A mais B. Repetindo tudo, né? Tudo barrado com D. Ou seja, tudo isso aqui vai ser somado ao D. E finalmente eu tenho uma AND. Então eu vou repetir toda a minha expressão. A mais B vezes C. Tudo isso barrado, somado ao D. E eu tenho que pegar todo esse resultado dessa entrada aqui, que é exatamente isso, e multiplicar pelo E. Pronto. Chega, final. Tudo bem? Bom, vamos lá para os exercícios diferenciados. Primeiro, ó, uma vez disposta a expressão boleana para a saída de um circuito, podemos obter o nível lógico da saída para qualquer combinação. Fato. Então basta substituir a expressão pelos zeros ou pelos uns do válido do resultado válido. Por exemplo, ó, se eu tenho essa expressão, A barrado, P, C, multiplicado pela soma de A mais D, barradão. E eu tô colocando que o A igual a zero, P igual a um, C igual a um e o D igual a um, ok? Então vamos colocar cada um no seu devido lugar. Repete a expressão. Substituir cada um deles pelo número correto, certo? Depois eu vou fazer o quê? E isso vai ser feito. Observe. Aqui, ó, zero barrado, ficou um. Um continua um, um continua um. Zero mais um, vou continuar aqui por enquanto, multiplicando tudo aqui, ó, que é somando zero, somando zero com um, vai dar um, um barrado. E aqui eu continuo em multiplicação. Bom, um barrado é o mesmo que dizer zero. Então a resposta final vai ser zero, porque qualquer um multiplicado por zero é zero. Finish. Então pra essa combinação o resultado é falso, ou seja, é zero. Mais à frente, ó, uma outra expressão completamente diferente com esses valores, A igual a zero, D igual a zero, C igual a um, D igual a um e E igual a um. Substituindo aqui, eu vou ter um mais isso. Então, olha só. Observe primeiro aqui, ó, eu tenho A mais zero, desculpa, zero mais zero, vezes um. Então, eu posso dizer que zero vezes A zero mais zero é o próprio zero. Multiplicado por um, aqui também vai dar zero, não é, pessoal? Fácil ver. E zero barrado é quanto? É um. Se zero barrado é um, então um mais um dá um. Um vezes um vai dar um. Então, pra esta combinação o resultado é verdadeiro, ou seja, ele é positivo, é um. Ok? Então vamos lá pra esse exercício. Use a expressão do circuito em um, esse aqui, para determinar a saída do circuito. Então vamos primeiro determinar essa saída. Vem comigo, ó. Vou ter aqui A, A barrado, A barrado. E aqui B. Então, aqui eu tenho a multiplicação, A barrado vezes B. Essa entrada vai ser essa saída, aqui eu tenho C, então aqui eu vou ter A barrado. Mas não, é vezes. Vamos lá. Vezes B. Vezes C. Que é exatamente essa entrada dessa ente. Aqui eu tenho A e aqui D. Observe a linha. Dessa maneira aqui fica A mais D. Depois, esta aqui vai ser A mais D, só que barrado. Então, a resposta final vai ser A barrado vezes B, vezes C. Tudo isso multiplicado por A mais D barrado. Então vamos lá. O A é igual a... Vou repetir aqui, ó. O A é igual a zero. Então, zero barrado. Vezes B, que é 1. Vezes C, que também é 1. Perfeito. O A é zero. E o D é zero. E tudo isso aqui é barrado. Então, se eu tenho zero barrado, vai virar 1. Então fica 1 vezes 1. Multiplicado por 1 novamente. E aqui, zero mais zero é zero. Só que zero barrado. 1 vezes 1 é 1. Vezes esse 1. Então eu tenho a resposta aqui, 1. Do lado de cá, 1 barrado é 1. Então a resposta final é 1. Muito bom, né? Muito bom. Vamos para o próximo. Esse aqui. Bom, esse aqui é justamente igual ao que eu fiz na tela anterior. Bem anterior mesmo. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Que é o A mais B vezes C, tudo barrado, mais T multiplicado por E. Então, é essa aqui. Tudo bem? Então, eu já sei que esta minha resposta, ela é feita a partir desta equação. A mais B vezes C, tudo barrado, mais T, e tudo multiplicado por E. Então, vamos lá. Quem seria o A? O A igual a 1. 1 mais B, que é 1, vezes C, que é zero. Só que tudo isso aqui é barrado, mais o D, que é zero, multiplicado por 1. Então, veja só. 1 mais 1 dá 1. Então, 1 vezes zero, barrado, mais zero, vezes 1. 1 vezes zero é zero, só que é zero barrado. Se é zero barrado, vira 1, mais zero, multiplicado por 1. 1 mais zero é 1, vezes 1, eu tenho o resultado igual a 1. Muito bom, né? Vamos para frente. Agora é só. Efetui, efetui, eu posso operar ação de lógica, seguir listadas sobre as palavras binárias. A igual a zero, B igual a 1 e C igual a zero. Aqui, ó, A barrado. Se o A é zero, então zero barrado, resposta 1. Aqui é A, que é zero, mais B é 1, só que barrado. Resposta, zero mais zero, igual a zero. Próximo. O A é zero. O C, C é zero. Zero mais zero, zero. A vezes C, vezes B. O A é zero. O C é zero, zero também. E o B é 1. Bom, independente de ter somente um zero, tudo multiplicado por zero é igual a zero. Resposta, zero. Próximo. A é zero. C é zero, só que barrado, mais B. B igual a 1. Então, aqui vai ficar zero vezes 1, mais 1. Zero vezes 1 é zero. Zero mais 1 igual a 1. Lembrando que é a multiplicação aqui do primeiro, hein? Próximo. O A é zero. O C é zero. O B é 1. E aqui eu tenho esse barrado, depois esse barrado. Bom, olha só. O que eu disse anteriormente pra você, é que eu tenho que fazer a multiplicação primeiro. Contudo, o que acontece? Eu vejo, mais ou menos, como se estivesse aqui com um parênteses. Tomem cuidado, porque, olha só. Esse barradão aqui é justamente um barradão desta soma que ocorre entre o C e B. Por esta situação, eu preciso fazer o quê? Eu vou repetir esse zero e fazer a multiplicação desse número. Ou seja, zero mais 1 é 1, só que é 1 barrado. Se é 1 barrado, ele vai dar zero. E qualquer 1 multiplicado por zero, ele dá quanto? Dá zero. Zero barrado, 1. Então, a resposta é 1. Tudo bem. Esse aqui tem uma pegadinha, não tem, gente? Porque se faz a multiplicação primeiro, como é que se faz a multiplicação primeiro? Se o número é invertido, se a soma desses números é invertida. Seria como se estivesse aqui, nessa situação, como se estivesse esse parênteses. Ok? Conto próximo. O que nós temos nesse próximo aqui? A vezes B. Vezes B mais C. Veja só. Você concorda comigo que vai ficar esse resultado? Por quê? Como é que eu vou resolver essa situação? Você vai fazer o seguinte. Presta bem atenção. Você vai fazer uma linha para a letra A, uma linha para a letra B e uma linha para a letra C. Primeira coisa que aparece aqui, A vezes B. A vezes B é uma end. Se é uma end, coloque a end aqui. Colocando essa end aqui, você vai ligar até aqui. Vou fazer até uma bolinha grossa. E vou ligar até o B. Depois, do lado de cá, eu tenho um B mais C. B mais C tem que ser uma OR, que tem esse formato aqui. E ele está ligando o B no C. Pronto. Depois disso, essa multiplicação é com essa. Então, eu vou colocar uma end, ligando esse resultado aqui, nesse resultado aqui, chegando ao valor final. Esse quadrão não vai ficar bom, não. Eu vou colocar aqui a solução. Tudo bem? Bom, e aí eu tenho essa tabela verdade. Ok? Como é que eu faço a tabela verdade? 0, 1, 0, 1, eu tenho só três entradas. Então, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Pulando de 2 em 2, depois pulando de 4 em 4, 4. E eu faço a multiplicação. 0. Aqui, A vezes B, 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Onde tem 0, vira 0. Onde tem 0, vira 0. Aqui tem 0, aqui tem 0. E aqui é tudo igual. 1 em 1. Então, 1 em 1. Certo? Pular de cá. B mais C. Vou pegar esse B e C. Toda vez que tiver dois zeros, está 0. Onde tiver pelo menos um número 1, é 1. E observe que a única forma que tem 0 é essas duas aqui. Tudo 1. E aí, depois, eu multiplico esses dois resultados. Onde tem 0, porque é uma end, multiplicação. Onde tem 0, é 0. 0, 0, 0, 0, 0, 1 e 1, porque aqui não tem nenhum número 0. Ok. Não é tão difícil, né, pessoal? Bora lá, pessoal. Vamos lá. Vamos montar isso aqui. Então, eu vou ter A. Então, o que acontece? Aqui eu tenho... Você consegue ver que está barrado o A? Então, eu vou colocar esse camaradinho aqui, que é o de negação, e vou ligar lá no A. Tem um outro barrado aqui, que é o D. Então, vamos colocar um outro barrado. Em seguida, eu tenho... Do A barrado, eu tenho uma multiplicação, o C. Então, se é uma multiplicação, é uma end. Então, aqui, liga essa aqui e puxa lá do ponto C. Depois, eu tenho outra multiplicação, que é B vezes D. Então, eu pego aqui, aqui é o D barrado, e aqui é o B. Depois, eu tenho aqui uma O. E agora, eu tenho a minha solução. Tudo bem? E o observador ficou muito, 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 muito parecido com o outro, não é, pessoal? Exatamente igual ao outro, não? Então, muito bem, essa tabela é verdade aqui. Eu vou deixar para você dar um print na tela. Vou até apagar essa solução aqui, para você não ficar... Essa parte de cá, para você não ficar confuso. Então, vamos lá, pessoal. Dá um print na tela. Pou! Massa. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Teorema da aula de olho de público. Presta atenção. Se eu tenho um A barrado, significa... Um A barrado, o A apóstolo, significa not, negação. Onde eu tenho mais, significa soma, é o OR. Então, veja só. Se eu tenho aqui A vezes B, tudo barrado, significa... A é uma Nende, onde eu tenho aqui, ó, uma Nende, que é igual a A mais B, só que barrado no início. Isso aqui são iguais. É a mesma situação. Esse aqui é o terreno de demoga, tá? Ou seja, A mais B, tudo barrado, é o mesmo que dizer A barrado vezes B barrado. São iguais. Isso eu mostrei pra vocês, se eu não me engano, na aula de número 3, tá? Então, vamos lá. Vamos que vamos. E aqui eu tenho... Opa! Dá um tu print aí, ó. Beleza, deu um print. Espero que você tenha o meu sorriso aí. Por quê? Porque esses teoremas são importantíssimos, tá? Vamos manter esses teoremas na cabeça. Beleza? E aqui eu tenho umas simplificações. Vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Simplificações. A vezes B vezes C, mais A, C barrado, mais A, B barrado. Presta atenção. O que eu vou fazer aqui, ó? Você consegue ver que todos esses caras têm a letra A? Sim. Então, eu coloco assim em evidência, ó. A vezes B, C, mais C barrado, mais B barrado. Perfeito. Consegui ir pra frente? Consigo. Consigo. Por quê? Porque eu tenho outro cara que é repetido. Se você observar bem, você vai ver que tem aqui, ó. Letra B e aqui letra B. Como eu... De Morgan. De Morgan me mostrou que A é C barrado, mais B barrado, é mesmo que dizer B, C barradão. Não é? Verdade. Outro teorema que eu tenho aqui é o seguinte, que se eu tenho uma multiplicação de A mais, ó, A mais A barrado, significa que é 1. Tá na dúvida? Vou te mostrar aqui, ó. Olha lá, ó. A mais A barrado é igual a 1. Ou seja... Eu estou analisando como se isso aqui fosse o mesmo dígito e o mesmo dígito. O que é verdade? Nesse próximo aqui, o que nós temos, ó? Temos alguma coisa que é parecida? Sim, é fácil ver um valor que é muito parecido um com o outro. Então, aí, qual o que você está conseguindo enxergar? Me diz aí, aluno esperto. O que você está conseguindo? Veja só. Aqui, eu não tinha A, B, C barrado? Se eu multiplicar por A, parece isso. Se eu multiplicar esse cara por esse, vira isso. Se eu multiplicar esse cara por esse, esse é que eu vou levar um chuveirinho, né, pessoal? Olha só. Você consegue ver aqui que eu tenho um A barrado com A, que é multiplicado? E outra aqui, eu tenho B barrado com B. E aqui, C barrado com C barrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retornar aqui àquele slide anterior. E você vê aqui, ó. Onde é que eu tenho A vezes A? É igual a A? A, aqui, ó. Linha 8, aqui, ó. Linha 8, ó. A vezes A barrado é zero. Então, qualquer número multiplicado... Desculpa. Pulo pelo mesmo número. Onde eu tenho um barrado e outro não, em multiplicação, vai dar certo. Qualquer multiplicação direta, sem estar barrado, é o valor igual. Então, o que nós vamos ter aqui, ó? Vamos ter aqui vai zerar. Aqui vai zerar. E aqui, barrado com barrado, vai dar o próprio C barrado. Portanto, A, B, C barrado. Então, tudo isso aqui, se que ficou para isso, tá bom? O próximo. Já até apareceu aqui, né? Eu vou fazer aqui um chuveirinho, ó. Uh, cano estourado. Outro cano estourado. E aí, eu vou ter essa situação, ó. A acompanha aqui o meu raciocínio, ó. A vezes A barrado, A, A barrado. A vezes B barrado, A, B barrado. A vezes C, A, C. B vezes A barrado, A barrado, B. B vezes B, B, B barrado. B vezes C. Aqui era para C. B vezes C. Ficou aqui no final, tudo bem. Depois, C vezes A barrado, A, C barrado. A barrado, C, desculpa. C vezes B barrado, B barrado, C. E C vezes C está aqui. Pronto. Lembra dessa situação aqui, ó. C, C barrado. Isso vai dar um C barrado. B vezes B barrado. Ou seja, aqui eu tenho... Esse cara vai dar zero. Esse cara vai dar zero. Não vai ter outro zero aqui? Não, não tem. Não tem valores iguais. Beleza. Então, o próximo aqui vai ficar o seguinte, ó. Esse zerou, só sobrou esse. AC, A barrado, B. Esse aqui vai até ir embora. Esse aqui vai embora. Esse próximo aqui, ó. C vezes C, dá o próprio C. A, C barrado, C. B barrado, C. B mais C. Beleza? Então, veja só. A, B barrado. A barrado, B. Isso aqui vai ser um teorema parecido com esse demócrino aqui, ó. Aqui, C, A. C vezes A. Porque ele fez o seguinte, ó. Colocou em evidência, ó. A, A. Aqui tem C. Aqui tem C. Esse tem C. Esse tem C. E esse tem C. Então, botou tudo em evidência. C vezes A. C vezes C é o próprio 1. Então, 1 vezes C dá C. C vezes A barrado é esse aqui. Aqui tem C. Então, B barrado mais B barrado. Nessa situação, sobrou esse camarada do princípio da seguinte e só ficou C. Por que ficou C? Vamos analisar. Se eu tenho A barrado com A, 1 pode ser 0. Pode ser 0. Então, se eu considerar que um desses caras vai ser 0, eu posso considerar o seguinte. Se esse cara for 1 e esse for 0 e esse for 0, e esse cara for 1, o resultado vai ser uma soma direta. Independente, pessoal. Porque se todo mundo fosse 1, a soma só tem soma. Então, tudo vai dar 1. C vezes 1 dá o próprio C. Tudo bem? E aqui eu vou ter uma XOR. XOR. Que é aquela que tem quando eu tenho... Está a bela verdade, rapidona aqui. Quando eu tenho diferente, quando eu tenho igual. Opa, aqui é o número 1, perdão. Número 1. Quando eu tenho valores diferentes e valores iguais. O que é que diz a XOR? Quando todos os valores forem iguais, ele é 0. Quando todos os valores forem diferentes. Entendemos? Ok? Essa é a XOR. E aí? O que acontece? Agora é para exercitar. Então, vamos lá. Vai ser o seguinte, meu povo. Esta é a aula número 4. Eu vou deixar para vocês aqui. Esta parte de exercícios vai ficar para a aula de número 4.1. Para não ficar tão longo este vídeo, mais de 30 minutos, vamos ter a aula 4.1, que é diversos exercícios. Tudo bem? Bora que bora? Só vou dar uma prévia, vou mostrar para vocês. Primeiro, vai ser esse. Simplificar a expressão. Segundo, teremos esse. Esse aqui. Esse próximo. Depois, vamos fazer esses exercícios aqui. E em seguida, esses aqui. Tudo bem? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, curtido. A aula de 30 minutos mesmo, né? Então, é o seguinte. A aula 4.1, que vem depois dessa aula, é exatamente a resposta de todos esses exercícios aqui que vocês viram de forma rápida. Tudo bem? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau! Bons estudos, hein? Uhul! Bora estudar! Tchau!